Olá pessoal, aqui é o Mestre Xau em mais um vídeo. Bom galera, vamos aqui, esse vídeo de hoje, para falarmos aqui de dois seguidores. Dois seguidores aí que entraram em contato conosco e tiveram resultados. Um já praticamente já me segue já há algum tempo, outro menos tempo, mas fizeram questão de compartilhar os seus números, os seus resultados, ou seja, os seus grinsaços com o Mestre Xau. Mas antes de darmos continuidade, como de praxe, dá aquele like maneiro no vídeo, inscreva-se em nosso canal e clique no sininho que aparece aí, para que você receba em primeiríssima mão vídeos como este. Bom, vamos lá, estamos falando aqui do Douglas. Douglas Rosa, grande seguidor, entrou em contato conosco ontem aqui, me dê uma boa noite, testando a sua técnica e tal, quero conseguir ser treinado para entrar no grupo, é um valor, ele quer fazer parte, ser um imortal. E será que, como todos que chegam aqui em nosso canal e começam a aplicar, ou seja, o conteúdo gratuito que nós temos aqui, já é mais do que suficiente para você ter alavancagem e consistência de banca. Então, é muito gratificante isso. Ele postou aqui, botou o print dele, do lucro dele, já é claro que ele já vem fazendo alguns testes, e ele completa aqui, vou fazer esses depois, 28% da responsabilidade. Então, sobre a stake, muito maior, muito maior ainda o lucro dele. Daqui, eu dei os parabéns, depois ele pintou aqui o jogo do momento, até então, que era o jogo do Borussia Dortmund, isso mesmo, Borussia, isso é contra os Los Angeles, né? Então, está ali, e depois ele persiste, né? Depois, ele falou, desculpa, mas tem que compartilhar com você 68% do investimento numa entrada com dois gols de segurança e menos de 15 minutos com a nossa técnica, o Martin Gale, tá? E ele é um seguidor, ele não é um membro imortal ainda, é apenas um seguidor. Então, com menos de 15 minutos, ele já teve 68% do lucro. E nós brincamos, como sempre, que isso não existe, a la Padre Quevedo, ok? E o outro é o Soares de Portugal, que já nos procurou aí pra ser um membro imortal, tornar-se um imortal, ok? Então, ele colocou aqui um print da gestão de banca dele, ontem um bate-papo aqui, ele colocou o print, mas tem até esse vídeo aqui, vou passar bem rápido, porque provavelmente, não sei se vai dar pra ver a questão da... se já está legível aí pra vocês, tá? Mas eu vou passar rápido aqui um minuto, ele mesmo fez o vídeo e mandou pra mim, mostrando os resultados dele já aplicando o Martin Gale. Então, somente com uma técnica, ele tendo esses resultados estratosféricos. Aqui, ó, só green, só green, ok? Vamos passar mais um pouquinho. Deixa eu fechar aqui pra mostrar uma coisa pra vocês. Aqui tem um print, nesse print aqui você... Dá pra nós enxergarmos um pouco melhor aqui em fevereiro, R$2.775,00 de banca, aproximadamente, R$1.445,00 em março, mais R$2.775,00, R$2.775,00, aproximadamente, em abril. E agora, em maio, ele com a nossa técnica chegou a R$2.248,00. Então, a banca final dele aqui embaixo, de quase R$9,00K, uma banca inicial de R$2,00K, em menos de R$90,00K, ele tem aí R$9,00K de banca. Então, realmente, nós estamos falando aí, R$4,00, R$6,00, R$8,00, de aproximadamente 400%, 400% de lucro sobre a banca dele, aplicando uma única técnica, o Mortingale, ok? Então, aí está aí o Soares, parabéns para o Soares, parabéns para o Douglas e parabéns para todos os outros seguidores, porque se eu levar em consideração todos os seguidores que me procuram aqui, seja via fanpage, canal, whatsapp, não importa, eu terei de fazer aí, na pior das hipóteses, um vídeo por dia só para mostrar o resultado dos seguidores. Então, a gente sempre pega aqueles que são mais relevantes e aqueles que realmente, principalmente, mais recentes, que conhecem a nossa técnica, o nosso trabalho há pouco tempo, mas que estão aí já com alavancagem de banca e ter conquistado tão sonhada a consistência no trading esportivo. Então, pessoal, isso aí ficamos por aqui, mas antes, dá aquele like maneiro no vídeo, inscreva-se no canal, porque somente é o inscrevendo-se no canal que você tem acesso ao sininho, clique no sininho que aparece aí, dá aquela moral e nos vemos no próximo vídeo, fiquem atentos e que o Green esteja sempre conosco!